Beato Danziscoto, defensor da Imaculada Conceição. Os frades não possuem nada, nem casa, nem lugar ou alguma outra coisa. Isso é imenso, não se vê o fim. Sua santidade, Clemente V, felizmente reinante, concedo o grau acadêmico de mestre em teologia com licença para ensinar ao feijo Andanziscoto da Ordem dos Franciscanos Menores. No espírito humano, intelectualidade e vontade não são coisas realmente diferentes, mas a relação entre si é tal que, cronologicamente, o ato do conhecimento precede o ato da vontade. O senhor me pede, se é pela igreja, eu continuarei. Existem três modos para demonstrar que Maria foi preservada do pecado original. Para mim está bem. Os enviados papais aprovam? Assim seja. Mas o pecado é cancelado pela graça. Aplausos. 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 Aplausos.